Essa lavoura tem um ano que foram utilizados os produtos Tradecope nela, via solo e via foliar. Ela estava antes de ser utilizada com uma estrutura de 30 a 40 centímetros de altura. A partir do momento que foram utilizados os produtos Tradecope, essa lavoura está dessa estrutura aqui, com mais ou menos 1,60 a 1,70 de altura. E com a produção estimativa para 2018 entre 100 e 120 sacas por hectare. Antes de utilizar esses produtos, a estimativa era de 40 sacas por hectare. E a gente estava passando um período de seca muito grande quando foi utilizado esse produto. Então acredito que os produtos Tradecope é o melhor produto do mercado e nas minhas lavouras só entra produto Tradecope.